E aí galera do meu canal, beleza? Estamos mais uma vez na missão da TV Evangelizar, na missão do programa Farol e dessa vez em Cianorte, na Rainha da Paz. Acompanhe o vídeo aí e não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, acione o sininho para ficar por dentro de tudo que rola no nosso canal. Valeu! Olá, senhores e senhoras, beleza? Estamos aqui, mais uma vez, numa gravação do programa Farol. Esse programa que leva a palavra de Deus para a juventude, para aquelas pessoas que estão em casa em busca, muitas vezes, de um milagre. O tema de hoje é sobre o câncer e isso mexe muito, cara. Imagina você passar pela mesma situação com a mãe e ter que animar, ter que trabalhar, ter que levar alegria através da Rádio do Palhaço. Um cara aqui muito especial, ó. Opa! Esse aqui, vou te falar, é o que faz o show acontecer. Estamos aí, valeu! Se não tivesse sonoplastia, se não tivesse som... Não tem como, né? Não tem como. A partir das 19 horas, o show com o André Salles aqui. Já estamos aí preparando tudo, ok? Vamos lá! Valeu! Bom, já estamos aqui nos bastidores, André Salles logo ali, juntamente com a equipe, que já está filmando. A Clarinha também está aqui para dar uma força. É, eu vou dar força. Farol na TV. A Clarinha também está aqui nos bastidores, e aí, juntamente com a equipe da Rádio do Palhaço do Palhaço do Palhaço. Ah, eu não poderia deixar de mostrar para vocês a imagem de São Francisco de Assis. Esse santo que foi tão humilde em largar tudo. Toda a sua riqueza deixou para trás para levar a vida missionário. É muito bom ter você aqui no meu canal, acompanhar todo o nosso trabalho. Esse trabalho que eu faço na TV Evangelizar é uma missão. Faço o Palhaço Josi. Peço para vocês curtirem a nossa página e se inscrever se não é inscrito. Também aciona o sininho para acompanhar tudo o que acontece no nosso canal. É aqui, TV Evangelizar em Cianorte, na Rainha da Paz. E aí, tudo bem? Tudo bem? Como vai? Como é que o povo? Eu queria fazer uma pergunta para você. Ai, meu Deus do céu. Eu devia saber, Andréia. Ai, meu Deus. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Olha, eu tenho uma teoria a respeito. Mas se eu for contar, vai mais de uma hora aqui. É. É. Tem uma teoria, hein? Então, eu vou pedir para o pessoal colocar nos comentários no canal, para dar as cabeção, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Isso aí. Depois, outro dia, Andréia vai falar teoria. Teoria. E vamos ver quem aceitou. É, bem, é teoria científica. Tem argumentos científicos. Científicos. Você sabe que a Clarinha, quando crescer, quer ser juíza. É. E eu queria ser pediatra, porque pediatra é cuidar de pé, né? Ele já está estudando, né? E por falar em pediatra, né? Tem uma pessoa que gosta de pediatra. É verdade. Mas falando, não esqueça. Eu ia falar, mas eu deixei quieto. É, eu não divulguei ainda. Não, você vai falar hoje. Se a neta é sujo. Se a neta é sujo e vermelho. Esse vídeo só vai ao ar depois que ela falar. É. Mas hoje eu vou falar. Sabe o que é? Farol, acessos. Vocês estão olhando? Vocês estão vendo, estão vendo, estão vendo lá coisa ali. Olha lá, que é o doutor. O bigode, ele é embaixo. Ah, acendeu o farol. Bip, bip. Olha lá, o Reginaldo. O Reginaldão. Acende. Eu quero ver. Oi, Fê. Você nem sabe. Eu já sei. Você não sabe, mas eu sei. Sei sabendo que sei e que sei. Que quem está aqui do lado... Oi. Oi, Fê. Tudo bem, lindona? Ó, o Josi falou... O Josi, né? Porque aqui ele é o nosso palhaço. Josi. Palhaço Cabeção. Tem tantos nomes, né? Nome, é feito. É um artista completo. Então, ele falou que logo, logo você vem pra cá e eu quero conhecer você pessoalmente, viu? Eu acho que agora o coração dela quase saiu pela boca. Ou senão a gente vai lá, né? Sim, quem sabe? A gente vai aí. Ó, agiliza aí pra gente na paróquia. Ah, então. Vamos aí num grupo de oração. Já pegou a praia, ainda sema. A gente canta no aniversário, no meló. Tudo, 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 tudo. Beijão, fica com Deus, querido. E aí, galera, beleza? Deixa eu só explicar pra vocês que é assim, no programa Farol, aqui, eu, o palhaço é Josi, mas é uma essência do palhaço cabeção, certo? Então, aqui nós estamos nos bastidores do programa Farol com a apresentação de Andréa Salles e também o palhaço Josi que faz uma ponte e hoje vai ser bem bacana. Vocês vão acompanhar um programa maravilhoso aqui na Rainha da Paz de Cianorte. Gente, olha só, ele vai brigar comigo porque hoje eu estou bem palhaço mesmo, palhaço bem tradicional, olha lá. E aí? Ô, manda um salve aí pro pessoal que está nos assistindo no canal Palhaço Cabeção. A Andréa Salles lá também, Aninha. E aí, meus amiguinhos, beleza? Eu vou apresentar pra vocês os produtos da Andréa Salles, editor e apresentadora. Fica vendo aí, ó. Meu grande padre Reginaldo Manzotti, estamos no Cianorte, na Rainha da Paz. Porque evangelizar é... Amém. Amém. O que evangelizar é... O que evangelizar é... Gente, nós acabamos de gravar o programa Farol Acessão. do Livre a Jesus pela TV Evangelizar aqui em Cianote, gente, foi demais foi maravilhoso, querido Padre Carlos, um grande abraço obrigada por nos acolher aqui na paróquia Sagrada Família e olha, eu tô com esse povo maravilhoso sabe por quê? Eles entenderam que evangelizar é Precição Viva Jesus Viva Jesus